A CIDADE NO BRASIL 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 Então, um dos aspectos que a gente tem que falar sobre o Sucsma, dado que a gente está no capítulo 2, estudando de uma forma mais aprofundada as runas, é que tudo na vida tem uma dimensão densa e uma dimensão intangível Um bom exemplo disso é a água Uma vez uma professora de química me explicou isso e eu achei formidável Ele explicou assim Você sabe como a água que está na mesa evapora? A nossa ideia é que a água que está na mesa evapora mas, do ponto de vista químico, existe uma parte da água que ela é Sucsma que está com uma nuvem de água ao redor da gota de água que está na mesa Essa parcela que ela é água e ela está todo o tempo mergulhando na água e da água está desmergulhando para a nuvem Esse processo são duas dimensões de matéria A matéria tangível Stuhl e a matéria intangível Sucsma Então, não importa se é um celular não importa se é uma água, não importa se é teu corpo Tudo na existência tem dois níveis de densidade o denso e o atmosférico nuvem de elétrica Então, quando o vento bate ele não evapora a água densa que está ali Ele tira a água Sucsma que está ao redor daquela água densa E nesse processo a água tem que restabelecer a nuvem sutil a nuvem intangível dela Se você passar a mão em cima dessa água você não vai sentir ela Mas eletronicamente aquilo está lá Essa dança de estados está todo o tempo acontecendo Por exemplo, a mosca quando ela pousa na água por que ela não afunda? Porque existe uma resistência na superfície que ela consegue pousar nessa camada e dentro dessa camada tem uma parte que está subindo a água para o estado gasoso e tem outra parte que está descendo do estado gasoso para o estado líquido Aí quando o vento tirou o gasoso do líquido uma parte do líquido vai ter que entrar em equilíbrio de novo com aquela pressão atmosférica Quanto mais aquela pressão atmosférica é seca mais essa nuvem de elétrons vai ficar grande ao redor daquela água Quanto mais aquela pressão atmosférica for úmida mais essa nuvem vai ficar achatada ali Por isso que você não precisa necessariamente nem de sol nem de vento para um lençol secar basta que o clima seja muito seco que esses elétrons eles vão se espalhando pela atmosfera essa umidade esse vapor vai fazendo isso bom então do ponto de vista da ideia da cultura védica no mundo a terra representa a parte súcima do planeta e o céu ou do ponto de vista mais contemporâneo a atmosfera representa a parte súcima do planeta isso no sânscrito é tão importante que eles têm uma letra para representar isso que é o Vissarga Vissarga do ponto de vista do hoje em dia a gente escreve com um pontinho debaixo do H quando vai escrever Namaha e etc. e tal mas exatamente não são os dois pontos ocidentais eles são uma estrutura que representam dois duas dimensões de algo então sempre que você tem uma água você tem a água a água no estado líquido e a água no estado gasoso sempre que você tem a vida você vai ter o corpo denso e o corpo mental sempre você vai ter o corpo que morre quando você sai a alma sai desse corpo e o corpo que não morre quando sai desse corpo isso é uma 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 forma de se colocar diante da vida isso é um eixo axiológico então quando por exemplo a gente fala Om Namah Shivaya esse Namah a gente fala hoje em dia Namah mas o som adequado é Namah é um som que ele está saindo como Ma e depois do Ma tem o Ha não é Ha é então é Om Namah Shivaya eu nem sei se vocês conseguem com o som do microfone escutar Om Namah Shivaya e se vocês não estão treinados para reconhecer você nem escutou vocês escutam alguma coisa quando eu faço? é muito sutil é muito suave da mesma forma que se você empacotar toda a atmosfera que está em cima de você ele vai ter o efeito de um metro de água em cima de você olha a quantidade de matéria densa que você precisa para ter o efeito da mesma quantidade de matéria que sabe sei lá quantos quilômetros estão em cima da sua cabeça é muito é muito desproporcional o na Ma e o ok então a ideia da cultura védica é que sempre por detrás essa parte é fundamental segura a cadeira que isso é o início da psicologia védica sempre por detrás da manifestação de um fenômeno denso existe um princípio do mesmo fenômeno em estado Sucsma e sem você conhecer o estado Sucsma do Stula você dificilmente consegue fazer uma correção sistêmica holística integral energética naquele sistema por exemplo outro dia veio o eletricista aqui em casa ok e aí a gente meio que começou a tentar tirar o shopping da casa e aí ele primeiro foi não isso daqui é beleza e aí ele começou a mexer no negócio aí chegou a ser um tal ponto que chegou a conclusão o seguinte o sistema elétrico da casa inteiro estava deturpado não era só uma tomada e etc era preciso fazer uma restauração da base do sistema para que todo o sistema elétrico funcionasse não tinha jeito de você só meio que dar uma arremedada na coisa a integridade do sistema como um todo estava falha então essa é a ideia do Sucsma existem tipos de correção que você pode chamar de cárnica do Pranamaya coxa e etc e tal que o Ayurveda enxerga porque ele sempre fala o seguinte existe a manifestação densa e por detrás daquela manifestação densa por detrás do gelo vai ter a água no estado líquido por detrás do líquido vai ter um estado gasoso por detrás do gasoso vai ter um outro estado por detrás desse outro estado vai ter um outro estado e assim vai infinitamente até chegar em consciência pura a gente quando descobriu o microscópio falou nossa agora a gente enxerga a célula dá para ver bactéria dá para entender porque as pessoas têm tuberculose etc e tal quando descobriu o nanoscópio a gente falou nossa agora a gente consegue enxergar o átomo e com o átomo a gente consegue descobrir quando eles se chocam o que acontece quando a gente descobriu o sei lá qual é o depois do nano qual é o nome que dá para aquilo a uma outra dimensão novos fenômenos vão aparecer é um efeito de babusca aonde atenção isso é importante em relação a babusca que está em cima a de dentro é suxma em relação a estula de cima a de cima ela encobre a de dentro só que em relação da de dentro da de dentro aquela que era suxma em relação a de cima é a estula em relação a que está de baixo então nesse sistema a camada mais externa da cebola é a mais estula de todas no momento em que você tirou ela a que era um pouco mais suxma se tornou a mais estula a gente vai com o prana descascando a nossa cebola da existência a cebola é muito boa para esse conceito porque é um negócio que você consegue ver camada com uma facilidade muito grande em termos de manipulação até com a mão você consegue tirar as camadas daquilo e aí por detrás de todas essas camadas de cebola tem o botão da flor ou do sei lá que seja botanicamente que é o nome correto de chamar isso que é a alma da cebola então por detrás de diferentes níveis de processo que a gente vai tendo a gente vai conseguindo enxergar um anteparo uma nuvem energética que sustenta aquilo dali hoje em dia na química física astrofísica etc tem essa questão de que por detrás do universo denso que a gente enxerga existe um nível de de existência do universo que a gente não consegue enxergar adequadamente a gente só consegue inferir então existe matéria clara e energia clara que a gente vê lá no telescópio etc por trás disso existe um treco chamado matéria escura que é o que a gente meio que conta para fechar a conta do buraco negro e por trás da matéria escura do buraco negro etc e tal tem um treco que a gente chama de energia escura isso do ponto de vista contemporâneo eu não sei se é 2% 5% mas de 10% não passa tudo que a gente tem de matéria e energia que a nossa física conhece astrofísica de hoje em dia calcula que isso representa 1, 2, 5 ou 10% de toda a quantidade de matéria e energia que existe no universo que a gente chama de matéria escura e energia escura esses 90% é o vissarga esses 90% é o sukshma no sentido de que existe muita consciência para além do que a nossa ciência muita consciência para além do que a nossa ciência hoje em dia consegue mensurar e conforme você vai fazendo pranayama conforme você vai fazendo mantra conforme você vai fazendo qualquer tipo de prática espiritual que seja você vai tendo mais instrumentação para pilotar diferentes níveis de consciência seja com ayahuasca seja com pranayama seja com ritual de índio dançando batendo maraca etc e tal a gente vai acessando estados mais elevados ou o que você quiser chamar de consciência aonde essas camadas que estão invisíveis para a gente se tornam cognicíveis na mesma forma com a lasanha que a gente estava falando no início o sukshma na medida em que você vai sukshmanizando a sua experiência, a sua vivência mais informação você consegue enxergar numa mesma lasanha que antes você estava com tudo colapsado então o sukshma, gente é aquilo que está por detrás do denso está adjunto ao denso ele não é só energético ele está o tempo todo mergulhando elétron na água e elétron está, digamos, escapando da gravidade da água e tem esse estado de tensão entre o céu e a terra e nesse estado de tensão que a cultura evédica enxerga a vida e o ayurveda vai olhar o vata pitikafa então em cima está o akash que é sukshma embaixo está o pritvi que é stula e no meio da jala agni e vaio enquanto agências que fazem com que dentro desses dois limites o processo de transformação da matéria fique sendo de uma maneira mais intensa e, por fim, no ayurveda dessa visão mais viajandona que vai existir o conceito de vata pitikafa só que aí para existir o conceito de vata pitikafa vai precisar do indra para justificar que o vata governa o pitikafa porque se a gente botar só vento né, vaio, agni e jala e dizer que o vento governa o fogo e a água modernamente fica muito difícil a gente dizer isso porque a gente conhece gravidade fica difícil a gente respeitar uma afirmação dessa tem outras informações que se choca mas se a gente entender isso a partir do prana, do indra, do suri, do chan por isso que quando a gente está estudando o ayurveda se a gente não está estudando a cultura védica como um todo a gente olha e fala ah, panchamaha bruta ah, não sei o que sukshma, não sei o que louca e etc e tal e a gente fala, pô, isso daqui é ultrapassado porque a nossa ciência de hoje é muito mais inteligente do que ela quando você vai entrando para o aspecto mais meditativo, introspectivo e iógico aí você vai falando, não é que isso daqui faz sentido? mas faz sentido para além do que a ciência de hoje em dia consegue enxergar não é que a nossa ciência esteja errada é que ela está enxergando uma parte muito pequena do fenômeno da consciência da mesma forma que um iceberg flutua um décimo e nove décimos está para baixo esses nove décimos ele é conhecido pela meditação, pelo misticismo, por outras coisas que são o simples fato do gato de Schroinger lá existir se o observador observar o fenômeno quântico o fenômeno quântico por definição não é um fenômeno quântico enquanto um observador externo está ali mas o que o yoga fala é, é possível você vivenciar esse estado quântico não quanto observador e isso para a nossa ciência não faz o menor sentido o lugar onde é possível entrar no estado de vibração quântica sem que isso seja uma perturbação quântica do ponto de vista que a ciência, a física moderna consegue de alguma forma conversar sobre o assunto não faz sentido para a ciência porque a ciência não desenvolve a potência do prana enquanto instrumento de investigação isso também vale para a psicologia a gente só desenvolve instrumentos externos de cognição enquanto que o yoga e outras culturas falam assim os instrumentos externos muitas vezes eles quando chegam nesse nível suksmo eles perturbam a manifestação do fenômeno que você está querendo estudar é que nem você querer acalmar a água de uma piscina fazendo com que ela não se mexa, você querendo parar ela não dá certo a cada movimento que você faz ela já interfere na água que você está querendo parar que pare de mexer deu para pegar mais ou menos a ideia da coisa? sobre a importância dessa noção do nível energético suksmo da coisa? vamos às perguntas manda lá! amostei